Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos e hoje a gente traz mais um conteúdo para você sobre direito tributário. Esse é um tema que a gente tem recebido algumas perguntas aqui no canal, seja no YouTube, no podcast, por e-mail, e é um tema que interessa muito quem está no campo de batalha. E para isso, a gente sempre traz pessoas que atuam, pessoas, como eu gosto de dizer, que têm calos nas mãos de tanto executar isso. E o nosso convidado de hoje é alguém que a gente já falou em outros vídeos, é o consultor tributário André Teles. André tem mais de 20 anos de experiência em consultoria tributária e hoje vai falar para a gente sobre carreira. Um pouco mais do que isso, André, não é só sobre carreira, mas é como a coisa funciona na prática. Tudo bem com você? Tudo bom, Carlos, tudo ótimo. A ideia é essa, mesmo. A gente fala um pouquinho, desmistificar um pouco essa questão da consultoria tributária, né? Que muitas pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que ninguém entende, ninguém sabe. Ou que ela é exclusiva de um determinado segmento que outra pessoa não possa fazer, né? Exatamente, só aqueles mestre Yoda do mundo que sabe o que significa isso. É a palavra mais séria, você não pode ser nem Jedi, você tem que ser mestre Yoda para isso. André, por que os estudantes de direitos e até advogados e mais, até os próprios contadores, têm tanto medo do direito tributário? Primeiro porque eles têm aquela falsa ideia de que precisa saber matemática, né? Precisa fazer contas para poder chegar e ser um tributarista. E na faculdade, infelizmente, é muito pouco cenário. São um, dois períodos rápidos, passa corrido, fala só de Constituição e vai embora. Porque o direito tributário, ele permeia por muitas decretos, legislações, é bem amplo, né? E os professores, às vezes, na faculdade, ficam com receio, ou não estão, até nem sabem direito como ensinar os alunos. Mas a formação adequada é direito, contabilidade ou matemática? Ou adequada, na verdade. Assim, essa é uma ideia de a gente bater um papo aqui. Para ser consultor tributário, eu acho que não existe nem formação adequada, tá? Precisa ter curiosidade. Você pode ser um administrador, você pode ser um bacharel em direito, pode ser um contador. Essas profissões ajudam, em princípio, mas também podem acabar até prejudicando, porque imitam sua possibilidade de absorção de conhecimento. Você fica um pouco, o advogado, ele tem que ficar muito limitado em questões constitucionais. O contador, muito limitado a partidas dobradas, débito, crédito, princípios contábeis, CFC, etc. E o administrador, acho que é mais amplo. Na verdade, se pensar assim, escolhe uma profissão ideal para ser consultor tributário. Eu falo sem profissão. Fica aberto para conhecimentos. Até porque você tem que olhar de cima a floresta e não a água. Exatamente, é isso aí. Tem hora que você tem um problema jurídico, tem hora que você tem um problema contábil, mas o consultor tem que pegar, esse consultor tributário tem que pegar isso tudo e resolver uma solução. É isso aí, né? É, esse que é o problema. Esse que é o ponto. Pegar tudo sem conceitos ou preconceitos e tirar o resultado do cliente. André, a pergunta aqui que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí vai se fazer. Todo mundo tem que pagar imposto? Isso é fato. Até que desde que você nasce tem que pagar imposto. Graças a Deus não conseguiriam cobrar imposto sobre vento ensacado, né? Ainda, né? Ainda, né? Ele queria ensacar o vento e cobrar imposto, tirando isso. Mas tudo que você faz, todos os atos da vida são tributados. São fatos geradores de impostos. Aqui o nosso bate-papo envolve a internet, a energia, tem tributos altíssimos, entre eles e o ICMS, né? É o principal. ICMS é o imposto mais injusto que existe no Brasil. Porque ele tributa quem ganha pouco, quem ganha muito e até quem ganha nada, da mesma forma. O que ele insiste sobre o consumo. E não importa se que está pagando. Uma água mineral, por exemplo, ela tem impostos ali. Uma cerveja tem impostos. A energia elétrica tem impostos. Que é 25 por dentro, que é quase 32, né? Exatamente. Se você somar tudo ali, dá quase metade, né? É que nem o combustível que passa de 50%. Automóveis passam de 50%. E você vai para a energia elétrica 30 e poucos por cento. Pois é. Você que está nos acompanhando pelo YouTube ou qualquer outra mídia, não esqueça de deixar a sua pergunta aí, que a gente vai responder a todas elas. E também, se você gostou, já deixe seu like. Por quê? Porque isso faz com que o YouTube mande para muito mais outras pessoas esse nosso bate-papo. Um bate-papo aqui empresarial. Pois é, André. Imposto e tributo não são a mesma coisa? Na verdade, o tributo é tudo, né? Então, é tudo que você paga obrigatoriamente. Falando mais simplesmente, seria isso. Então, a gente envolve contribuições, taxas, etc. E o imposto é um tipo de tributo. Impostos são alguns. É o IPI, é o IPVA, é o ICMS. Que não é vinculado, né? Exatamente. A destinação dele não é específica, não é vinculada. As contribuições têm uma destinação social e as taxas têm uma contraprestação. Mas tudo pesa no bolso, Carlos. Tudo pesa. Tudo sai dinheiro do seu bolso. A história do imposto me lembra muito a internet, que muitas vezes é terra de ninguém. Alguém dizendo assim, minha rua está esburacada, eu não vou pagar IPVA. E dá vontade de dizer para ele, não tem nada a ver. Você faz IPVA porque você tem veículo, não é para consertar a sua rua. Pois é, André. Então, a gente já tem uma ideia aí do que é, como fazer. E onde entra o consultor tributário aí nessa história? Como é que ele ajuda o empresário que está nos ouvindo ou o profissional que quer seguir essa carreira? Tem até aquela velha piada que eles consultaram um cara que chega sem ser convidado, te mostra um problema que não existe e vai te copiar para resolver ele. Tirando essa piada, não é bem assim. O que o consultor tributário faz quando trabalha com seriedade? Ele entende todo o negócio, toda a cadeia operacional do seu cliente. E a partir daí vai buscar dentro da legislação, da complexa legislação em incidentes. E se pensar na cadeia tributária, às vezes o cliente pensa, ah, eu só me preocupo com o CMS, só me preocupo com o imposto de importação. Ah, eu só olho para isso, confio. Pelo contrário, tem que olhar toda a cadeia, todos os tributos de incidentes. Inclusive até taxas municipais. E feito isso, ele vai propor para o cliente o melhor desenho, a melhor proposta para ir pagar o menor tributo legalmente possível. Essa que é a ideia do consultor tributário. Buscar dentro desse emaranhado de legislação, dessa confusão toda, apresentar para o seu cliente assim, nesse desenho, você vai ter o seu ótimo tributário. Pois é, e o empresário que está nos ouvindo agora, independente do tamanho dele, nós enquanto gravamos esse conteúdo, estamos no começo do ano, ainda dá tempo dele decidir o modelo tributário dele. Como é que o consultor vai ajudar esse empresário ao longo do ano pagar o mínimo de tributos de forma legal? O ideal nesse caso é pegar o resultado passado, fazer uma simulação, quanto seria o resultado passado acumulado do empresário e também fazer uma projeção do ano 2020, esse próximo ano. Porque pode ser que ano passado ele tenha tido um faturamento X e trabalhar num tipo de operação só estadual ou só interestadual e a projeção dele para esse próximo ano ser totalmente diferente. Então, o ideal é você pegar o passado para ter as bases, já ter uma ideia e também ver qual vai ser a projeção futura. Porque, às vezes, pode mudar totalmente o cenário e você acabar perdendo muito dinheiro durante o ano. Então, você já falou aí de três profissões interrelacionadas. a contabilidade com que foi executado, a administração com a projeção futura. No meio disso, a questão legal para saber em que lugar se inclui esse modelo. Então, é multidisciplinar a consultoria tributária. Não é exclusivo de uma determinada classe, né? Não dá. Hoje em dia, você pega só um advogado, o trabalho pode ser excelente, mas fica limitado. Só um contador tem uma limitação. Só um administrador também tem sua limitação. Sempre tem um conjunto de pessoas. E além de ter também o seguinte, a questão muito importante, que é o próprio cliente. A participação ativa do cliente ajuda muito na consultoria tributária. Você apresentar o resultado adequado, ideal para ele. Até porque, se ele não quiser, ou se ele não acreditar naquilo, não pode ter modelo que seja previsto que vá funcionar. Não adianta. Não adianta. André, qualquer um pode aprender o direito tributário? Porque, até então, agora a gente falou na consultoria tributária. E o direito tributário? Qualquer um pode aprender isso? Aprender direito tributário não é muito difícil. É chegar, ler a legislação, constituição, leis, etc. Tem N manuais de direito tributário muito bons. Uns mais didáticos, uns mais complexos. Uns mais para iniciantes, outros para mais aprofundados. Só que, o seguinte, para você aprender a aplicar aquilo, tem que ir para a prática. Mal comparando, é que nem a gente faz uma operação de comércio exterior. Qualquer pessoa pode chegar lá, ver toda a legislação, ver se isso comece, etc. Mas, vai fazer um desembaraço. Vai fazer um despacho. E fala, pô, não tem nada a ver com o livro. É mais ou menos um tributário que acontece. Aí, na prática, a pessoa que já trabalharam com aquilo, aprendendo, aí, dentro de pouco tempo, você está apto a começar a fazer uns bons trabalhos. Esse é o papel do consultor, mostrar qual o caminho que ele tem que seguir. E isso, Carlos, hoje em dia, é o futuro. Aquela ideia só do advogado. Ah, eu fui autuado. Achei um advogado para me defender. Ou, então, tem uma tese que o Supremo falou. O cara vai lá e apresenta para vender aquela tese, fazer aquela petição. Mas, depois, não sabe nem onde funciona aquilo. Ou o contador, que só faz o que está previsto na legislação. A nota que é o antigo guarda-livros, que chamava. Ou o gestor, que fica só controlando o ponto dos funcionários. Essas profissões, nesse formato, já não existem. Não vão ter futuro. O computador faz melhor, né? O computador faz melhor. Exatamente. Contabilidade, hoje, os caras estão morrendo de raiva. Mas, infelizmente, o básico, uma contabilidade faz, outras empresas dessas fazem. O básico, hoje, do direito, fazer defesa, protocolo. Tem um monte de robô que faz. Tem um Watson. Tem vários aí que estão fazendo em vários escritórios. Então, se a pessoa, hoje, não chegar, não tiver interesse genuíno no seu cliente, entender a operação dele, para daí, sim, ver aonde o conhecimento, como é aplicável e ajuda, não tem futuro. E como é que um consultor pode ser bem remunerado por esse serviço? Ele consegue isso? Muito. É uma profissão muito boa. Muito boa, muito bem remunerada. E, como tal, não é fácil. Nada que é bom, que dá resultado, é fácil. Porque isso depende de confiança. Então, uma orientação equivocada, mal feita, você pode quebrar um negócio, fechar um negócio. A responsabilidade é muito alta, muito forte. Então, por isso que, realmente, as pessoas procuram empresas já ou, então, estruturas que já têm um renome, um nome no mercado. Qual o melhor caminho? Sempre que você apoiar em pessoas ou profissionais já reconhecidos pelo mercado, para começar a carreira, aprender, aproveitar, conhecer o formato, começar a ter essas remunerações básicas, que você consegue sobreviver, vai no seu dia a dia, e, depois de um tempo, você se achar pronto e seguro, para aí, se você tiver também seu nome no mercado, sua referência, você pode estar ali para poder lançar os seus voos. E nada melhor que o resultado que ele consegue no dia a dia para construir a autoridade, né? Exatamente. Os cases são fundamentais, né? Você tem que ter... Então, assim, você dificilmente vai ter cases começando sozinho, sem nenhum suporte, sem nenhum apoio. Você mal vai conseguir oferecer alguma coisa. Como nenhuma profissão, né? Nenhuma profissão. Quem fez cirurgia alguma vez na vida vê quantas pessoas em volta e um ou dois ali que comandam todo mundo. Você fica se perguntando... Isso, você vê que a maioria está só pegando instrumentos, né? Instrumentos. Você fica se perguntando, será que eu precisava... Tanto assim, eu fiz uma cirurgia de hérnia que, sei lá, tinha umas oito ou dez pessoas em volta enquanto eu não estava sedado. Eu ficava me perguntando, mas precisa de dez pessoas assim para fazer uma hérnia umbilical? Será que eu estou morrendo? Não, para fazer uma hérnia umbilical, que o médico falou que levava 45 minutos, mas não. Um ou dois ali sabe, todos os outros estão aprendendo. Então, na medicina é assim, no comércio exterior é assim. Qualquer profissão é assim. Então, quem está querendo não adianta. Tem que se aliar a alguém que já fez e, digamos, absorver esse conhecimento. O que acontece hoje muito? As pessoas têm muita ansiedade, muita pressa em querer ter resultados financeiros rápidos. E aí vêm aquelas mágicas, aquelas notícias, advogado ganhou tanto, consultor ganhou tanto. Então, é na internet, dá uma googlada, vai ter lá teses tributárias, discussões, o cara imprime mais três, quatro daquelas, bota debaixo do braço, sem metodologia nenhuma, sem saber o que está falando, vai em alguns clientes, vai ficar batendo de porta em porta. E, eventualmente, ele vai pegar algum desavisado que vai embarcar nessa. Vai dar procuração, vai fazer a ação e tudo. E depois, e às vezes o cara até ganha o processo, mas não sabe o que acontece. É ganhei. E aí, o que eu faço agora? Porque ele achou que era só fazer isso. Não pensa na fase 2, fase 3, em todo o contexto. André, e a questão de pagar imposto a mais, que toda empresa sofre com isso, hein? Como é que isso funciona e como é que isso pode ser revertido? A gente tem uma questão grave disso, que eu até penso, mas aí a conversa para mais de, como dizem os mineiros, mais de metro, a gente pode depois ter a questão do pacto federativo, que é complexo. Vamos tratar disso no outro vídeo, então. Isso, aí é uma coisa mais longa para a gente debater. Mais rápido, aqui no nosso tempo. Hoje, nós temos metade do PIB brasileiro, metade do PIB que está envolvendo discussões tributárias. Então, aqui tem uma coisa errada. E, além disso, isso é provado, o governo sabe desses números. 95% dos contribuintes de impostos do Brasil pagam impostos a maior. ou tributos a maior. 95%. Eu aqui pago imposto que não dependem. Você tem com certeza que está pagando alguma coisa a mais. Talvez por comodidade, talvez por desconhecimento, mas está pagando. Todo mundo. 95% há sempre. São pouquíssimas contribuintes que não pagam alguma maior. Só que aí, que é a questão dos cinco anos de prescrição. Passou cinco anos, morreu. Ficou por isso mesmo. São alguns bilhões que tem lá reconhecidos, só falando em Receita Federal. Eu lembro para o âmbito de Estado e Município, ficando exclusivamente em Receita Federal, são muitos bilhões que estão lá esperando o contribuinte buscar. Quer dizer, então, que o governo cobre o imposto errado? Cobre, às vezes sabendo, às vezes sem saber, mas cobre. É aquela questão dos quatro e quatro anos, né? Eu cobre agora, o próximo paga. E eu consigo pedir esse dinheiro de volta, André? Esse é o papel então do consultor tributário? Esse é uma das funções. O primeiro pedaço que a gente falou... É, não, você tem razão, eu falei besteira, não é só esse, né? É um, dois. É, isso aí. O primeiro fato é o de colocar num desenho em que você deixe de pagar a mais. E a missão arda, estamos falando de 95% dos contribuintes. Então, tem um campo imenso de trabalho. Só isso aí é uma vantagem imensa. Qualquer pessoa pagaria, pô, eu pago para você um percentual do que você me botar para eu pagar, não para de pagar mais. Meritocracia. Consegue me trazer negócio ou eu te dou uma parte? É isso aí. Parte dois, agora que você falou. Vamos buscar esse dinheiro que está lá. Quais os formatos? Formato um, administrativo mesmo. tem muitas decisões internas, orientações, é só chegar lá e pedir. E tem, claro que assim, tem todo o procedimento interno, pedido de compensação, restituição, etc. Mas é chegar lá e pedir. E tem as questões também que são discussões judiciais, que ele sabe que deve, mas não aceita ainda. Então, a gente tem que, infelizmente, acionar o judiciário para conseguir ter de volta. Você falou um negócio aqui que eu lembrei aqui comigo. No ano de 2017, eu recebi uma guia da prefeitura, paguei, tudo bem, tranquilo. Há pouco tempo, eu fui entrar para tirar uma certidão o meu nome na dívida ativa da empresa. Como? Não, que em 2017, você não pagou o tributo do mês de janeiro, que é o resultado de dezembro de 2016. Não, paguei, está aqui o comprovante. Não, não está pago. Estava lá na dívida ativa. Como eu pouco presto serviço, que dependa de certidão, eu não faço essa consulta com tanta frequência. Resultado, a prefeitura emitiu duas guias com o mesmo período, números diferentes. Eu paguei uma delas, mas ficou outra lá. E aí faz o quê? Ah, você tem que vir aqui fazer um processo administrativo. Eu preenchi, anexei as guias, quatro dias depois estava baixado. Mas se eu dependo de... Se eu presto serviço para o Estado e dependesse dessa certidão, eu ia ter um problema, eu ia ter perdido. Eu ia ter perdido. Por quê? Porque eu não estava apto de uma coisa que eu não sou culpado. Eu tinha pago. Mas, administrativamente, eles não fizeram a parte deles. Exatamente. Temos anos exemplos assim, Carlos. Um monte de situações. Por exemplo, você vai, compra uma casa, um apartamento, você está super feliz, você vê, vem uma notificação da prefeitura, da regista federal, descobrando o INSS da obra. O INSS da obra. Quem construiu, talvez não pagou, discutiu. Então, tem início... Por isso que eu falo assim, tem muita gente pagando a mais. Tem muita gente não sabendo como confirmar se pagou mesmo. e muita gente que tem que diga o apaiado que não foi buscar. Pois é, André. Contando o meu caso aqui, contando o que você falou do INSS da obra, na orla da minha cidade tem um prédio lindo que um amigo disse que ninguém ali tem escritura por causa de problemas de INSS. E eu fiquei... Eu fiquei assustado com aquilo. Sabe aquele prédio que você fala, fala, poxa, um dia eu quero morar aí, mas agora eu não quero morar mais porque todo mundo tem problema de INSS. Não tem escritura. É, não tem escritura, não consegue fazer nada. Mas aí, fica uma dica aqui para você que está nos ouvindo, você que está nos vendo pelo YouTube, é o tributo dentro da sua empresa não pode ser só um problema do advogado ou um problema do contador. Você precisa pegar esse touro pelo chifre. Se você não tiver competência para cuidar disso, tem que contratar alguém. Mas não pode deixar essas coisas para lá. Por quê? Porque 95% das empresas no Brasil pagam a mais. E você e eu, certamente, estamos pagando a mais. André, esse processo, quanto tempo demora para o dinheiro voltar para a minha conta? Depende. Tem algumas situações, a gente pode até depois conversar um pouco sobre isso especificamente, cada setor, mas tem setores que recebem três meses em pedido administrativo, tem situações de nove meses, de um ano. O padrão, geralmente, administrativo é um ano a dois anos. Um ano. Tem sido um ano administrativo. judicial está ficando de dois a cinco anos. Cinco anos para ver. Então, tem que ter muito cuidado com o que paga, porque o dinheiro entrou na conta do Estado para sair de lá vai ser difícil. É difícil. E serve para qualquer empresa, qualquer setor, todos pagando impostos a maior podem pedir, podem ter o direito a receber isso de volta? Sim, tendo situação de pagamentos a maior, qualquer contribuinte, inclusive pessoa física, pessoa física, empreendedor simples, MEIs, empresas, lucro presumido, lucro real, qualquer setor, qualquer operação. Identificou a situação de pagamento de tributo a maior que a gente tem da restituição. E agora, para você, para quem está nos vendo ou ouvindo agora, se interessou para essa carreira? Ou o próprio empresário fala, isso me interessa aqui. Como é que eu faço para prestar esse serviço aos meus clientes, André? O primeiro passo hoje, se você quer chegar ao seguinte, eu quero virar um consultor tributário. A primeira ideia hoje é você começar a estudar um pouco sobre o assunto. É básico, não precisa ser um advogado, não precisa ser um contador, não precisa ser um administrador, mas você vai precisar começar a estudar um pouco sobre questões tributárias. Inclusive, a gente está começando a montar uma coisa desse tipo, né, Carlos? Começar a pensar em montar talvez um treinamento, um curso, vamos começar a ajudar as pessoas daqui, mas depois pensar uma coisa mais estruturada que acho que dá um resultado. Para quem está nos seguindo e quer seguir essa carreira, é exatamente o que eles precisam, porque você disse no começo dessa conversa, só um curso de graduação não ajuda, só um curso de formação em direito, administração, contabilidade são importantes, mas isso está mais acima. E, infelizmente, a faculdade nos prepara para passar naquela prova, mas quando você cai aqui do lado de fora do mercado, a coisa é outra. Então, tem que pegar quem tem experiência e ajudar essas pessoas. Como conteúdo como esses aqui que a gente gera, né? É isso aí. A ideia é essa, mais ou menos, de começar a fazer alguns conteúdos nesse ponto. Hoje foi mais ou mais real, tínhamos algumas dúvidas, mas depois vamos começar a entrar em coisas mais específicas, ponto a ponto. Pois é, então eu já quero fazer uma dica aqui, quem está nos ouvindo, deixa aqui embaixo escrito, em algum canto dessa tela, qual o conteúdo que te interessa. Por quê? Porque a gente certamente vai pensar nisso. E aqui embaixo desse vídeo está aparecendo um link para você falar com a gente. Entra nesse site, coloca as suas informações que a gente quer isso. Como é que a gente pode ajudar com os nossos conhecimentos, com a experiência do André, de outras pessoas que passam por aqui, a você transformar ou o seu negócio ou a sua carreira. Não é isso, André? É isso aí. Essa que é a ideia. Vamos diminuir um pouquinho esses 95% que estão pagando imposto a maior para ajudar essa turma aí. Pois é, eu vou fazer uma... Vou começar uma treta aqui. Não leve a mal, hein? Todo contador sabe que a empresa paga imposto a mais, André? E se o contador tem isso na mão ou não? Na verdade, eu vou... Alguns sim, outros não. Mas tem uma questão que a profissão prende, né? Então, o contador, ele é obrigado. Se você olhar o contrato de uma prestação de serviço de contabilidade, é um negócio espartano, terrível. Então, eles têm coragem ainda de ser contadores de empresa, porque tudo é culpa deles hoje em dia. Então, eles fazem tudo de acordo com o que o Estado exige. E aqui estamos falando de quê? De buscar a situação de cobranças indevidas. Mas se na legislação estadual, municipal, que tem que pagar daquele jeito, o contador vai e faz certinho. Inclusive, um grande... Logo no começo, quando eu converso com os clientes, eu falo, meu contador é bom ou ruim, aí eu pergunto, você tem algum... alguma esqueção de dívida ativa, alguma cobrança, algum imposto casado? Tem algum problema com certidão? Ele não, está tudo ok. Então, seu contador é muito bom. A obrigação do contador é deixar a empresa em compliance com o fisco. A atividade contador é essa. A atividade do advogado é defender o direito da empresa contra o fisco e orientar em como atender o que o fisco quer. A atividade do consultor é buscar as oportunidades tributárias que a empresa não está aproveitando para deixar ela na melhor forma de tributação possível. Olha, André, você já deu três temas para bate-papos futuros. Compar-se com o fisco, que é o contador, o advogado, como é que foi que você falou? O advogado defende os interesses da empresa contra o fisco. A defesa dos interesses e o que o consultor vai achar? Que são as oportunidades tributárias que a empresa não esteja aproveitando. Complice, defesa, oportunidade. Você que está nos ouvindo, já marca aí que esses são os próximos conteúdos que o André vem falar com a gente aqui. Vamos nessa. Pois é, esse bate-papo aqui vai acabar virando um curso, André. E você que está nos ouvindo, aproveita. Por quê? Porque, por enquanto, a gente está deixando livre. esse negócio. Você está vendo quanto conteúdo tem aqui, conteúdo de gente que atua no mercado há mais de 20 anos, que tem empresas gigantescas no seu currículo que pode falar para você como é que a coisa funciona. Quanto é que isso vale? André, e as decisões do STF, como você disse, por que eu continuo pagando imposto a maior, André? Te dou o exemplo do THC e da taxa Cisco Max no comércio exterior, que é a minha praia. Decisão já lá em cima e todo mundo continua pagando a mais? Questão de decisão é o seguinte, quando a decisão é do STJ ou STF, tem alguns formatos. Tem o formato que eu decidi só no... para aquele caso específico, e tem questões que ele coloca como repercussão geral ou recursos repetitivos. Recursos repetitivos do STJ, repercussão geral do STF, que é a decisão que vai valer para todos. Vale para todos em tese. Aqui vai haver uma orientação que os juízes de primeira e segunda instância devem seguir aquela orientação. Só que aquela norma ainda não foi tirada do ordenamento jurídico. Ela só vai ser tirada do ordenamento jurídico se o Senado Federal fizer uma decisão específica para tirar aquela norma e mudar a norma ou tiver uma alteração na legislação. Aí pronto, aí já... Eu vi pouco, eu estou mais de 20 anos nessa, e eu não consigo te dizer agora de bate-pronto qual dessas decisões do Supremo o Senado mudou a legislação. Então, dito isso, qual a sugestão? Se a discussão está na esfera judicial ainda, cada empresa deve chegar e fazer a sua própria ação. É a questão do THC, taxa Syscomex, a questão do ICMS, trabalho de cálculo do PIS e COFIN, e outros. Pois é, o THC não tem nem mais o que falar no STJ, está lá, e é uma norma administrativa da Receita, é entender como é que a coisa funciona, e não adianta. Você tem sempre que acionar a justiça, sobrecarregar a justiça para uma coisa que os ministros no Supremo ou no STJ nem querem falar. Por exemplo, nesse bate-papo nosso aqui devem ter sido publicadas mais ou menos umas 40 normas tributárias. No Brasil inteiro, né? Exatamente. Então, se faz assim, bateu papinho aqui de meia hora, já são as 40 coisas novas. Uma empresa de comparação no Brasil todo, imagina. Algum maluco nesse país juntou todas as normas num único lugar e fez um livro que pesa mais do que um elefante, né? É isso aí. Pesa mais do que um elefante. E quando ele acabou de juntar, já tinha, já estava defasado, né? André, então, quem está nos ouvindo e quer ingressar na carreira, a pergunta de 2 milhões de dólares é consigo trabalhar como consultor tributário? Consegue, consegue sim. E vamos começar a bater um papo sobre isso, tirar esse mito, qualquer um pode ser. E assim, vai ser, vamos trabalhando, batendo papo, as pessoas vão nos ajudando, perguntando. Tem que participar, você tem que deixar a pergunta, porque senão a gente não sabe quais são as dúvidas. Porque cada um pode ter uma dificuldade específica, algum fala assim, eu tenho dificuldade de achar clientes, ou tenho dificuldade de como conversar com clientes, ou tenho dificuldade de qual assunto levar, eu não sei. Então, a gente vai começar a bater um papinho sobre isso, passando um pouco da nossa experiência nesse assunto, é ajudar a desmistificar esse assunto. E para o empresário que acha que o consultor dentro da sua empresa é alguém figurativo, ele tem que mudar essa opinião, é alguém que vai ajudá-lo a economizar, a salvar dinheiro. É muito fácil ele chegar e mudar essa ideia com, no caso da gente, nós temos muitos cases de sucesso, em quase todos os segmentos possíveis, da indústria, indústria, comércio, serviço, etc. Qual o melhor formato? Vê o resultado dele e pega uma empresa do mesmo ramo dele que fez um trabalho bom de consultoria tributária. Vê o resultado. Teve um cliente recente lá em Pernambuco na área de sessão de mão de obra. Ah, não confia, não acredito e tal. Até que ele foi disputar uma licitação com outra empresa, ele viu que os números da outra empresa eram muito melhores de perder. O orçamento era muito melhor. Aí, por causa de olhar o balanço, olhar as decisões, quando ele viu o que tinha de ativo tributário no balanço da empresa concorrente, aí ele entendeu. Veio correndo, André, por favor, me ajude, eu quero a mesma situação, eu quero também buscar essas oportunidades que eu não estou tendo. Então, assim, essa é a melhor coisa que tem é essa, porque não existe fato, a opinião não conta. E esse é um tipo de serviço que para o empresário, na maioria das vezes, está atrelado a um resultado positivo dele. Se o consultor não ofertar um resultado positivo, não paga nada. É a melhor garantia, é melhor sim. Como eu disse, quando você vende pela internet, você dá aqueles sete dias de garantia, dá 30 dias de, se não estiver satisfeito, devolve. No nosso caso, é o melhor possível. Se eu não tiver nada, você não paga nada. se eu não tiver um real, você não paga nada sobre isso. Por outro lado, você quer receber mais rápido, tem que ter resultado mais rápido. Resultados mais rápidos e ajudar a empresa a buscar esses resultados, que é assim que te recebe. André, nosso bate-papo acabou, porque o tempo também não é infinito. Obrigado pela sua gentileza. foi uma geral aqui. Eu fiquei muito curioso sobre esses três temas que já jogam nas suas costas o colo publicamente, já traga isso para a gente, para a gente já falar desses assuntos e dizer que trazer a experiência exatamente para esse público aqui que nos segue, nos acompanha, é o que eles querem. Chega do que só a faculdade fala. Nada contra a faculdade, mas o mundo real precisa ser debatido também. que a faculdade não consegue fazer isso. Muito obrigado pela sua gentileza. Tá bom, Carlos. Um abraço e estamos aqui. Vamos marcar a próxima. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Não esquece de, antes de ir embora, deixar o seu like, porque a nossa forma de entender se o conteúdo está bom ou não. Como você viu, o André quer ouvir você. Deixe sua pergunta aqui embaixo que pessoalmente ou ele ou eu vamos responder. E se você tiver sugestão de temas, já disse três aqui e teve muito mais, se tiver sugestão de temas, escreve aqui embaixo que a gente vai olhar, responder, e vai trazer esse conteúdo para você. No mínimo, uma a cada quinzena, mas a gente vai se esforçar em fazer um por semana. No mais, se você ainda não está inscrito no canal, faça agora. Se você estiver ouvindo pelo podcast, assine isso e continue nos acompanhando porque toda semana vai ter conteúdo novo. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.